Bom galera, finalmente, a gente pode falar, finalmente, Lost Ark, América do Norte e Europa foi anunciado no Summer Game Fest 2021. A Smilegate finalmente cumpriu o seu papel e seu contrato de publicação, um acordo de publicação com a Amazon Games e anunciou o Alpha na dia 11 de junho, que foi na data de ontem que a gente jogou e tudo mais, e o lançamento oficial do Lost Ark NA e Europa para dia 21 de outubro de 2021. Bom, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como o jogo funciona, se ele é P2Win ou não, se ele é IPBlock ou não, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o jogo em geral. A primeira coisa e a primeira dica que eu dou para vocês é, procurem pessoas que jogam Lost Ark para falar do jogo. Não acreditem em pessoas que não jogam o game para falar do jogo em si. Por quê? Porque tem muita desinformação rolando na internet e eu quero que você aproveite um dos melhores actions MMORPGs aí dentro dos 8 anos e um dos mais aguardados, eu acredito, no mundo inteiro para a galera jogar. Afinal de contas, Lost Ark, querendo ou não, ele é maravilhoso em uma coisa chamada mecânicas de dungeon, raid, narrativa, construção de personagem em si dentro do jogo sobre lore. E, além de tudo, ele tem um sistema muito simples e não é complexo de você criar uma build, onde você pode criar a build do jeito que você quiser, aprender a jogar o game, mas você também pode seguir uma build metagame e fazer um uso total dela dentro do endgame do jogo. Então, para quem não me conhece, eu sou o Manu Imp, sou gerador de conteúdo da franquia do Diablo desde 2016, eu jogo Lost Ark desde 2018 no servidor da Coreia, joguei um pouquinho em 2019, lá na Rússia, quando saiu o jogo, e no ano de 2020 eu voltei a jogar Lost Ark no mês de outubro, mais ou menos. Então, desde outubro até hoje é onde eu estou jogando atual, lá na Rússia, no servidor Aldebaran, que é o servidor de letra A. Beleza? Então, agora, pessoal, eu vou mostrar rapidamente para vocês os primeiros pontos sobre Lost Ark. Lost Ark é P2Win ou não? A gente vai ver agora na próxima telinha. Vamos lá. Bom, a gente está aqui, então, pessoal, na telinha do Lost Ark russo, lembrando que esse conteúdo é na Rússia, ok? Muita gente fala que o jogo é o famoso Lost of Outs. Você precisa criar Outs para jogar o game, se não, você não joga. Agora, eu tenho como classe principal da seguinte maneira. Quando eu comecei a jogar no russo, que eu comecei a jogar com o meu amigo Fênix e com o Koda novamente, eu tinha o Berserker, que é esse personagem aqui. A gente upou ele rapidamente, a gente chegou no 870, por quê? Era o item leve inicial do jogo, porque o jogo vai ajudando o usuário free-to-play a progredir. Ele não quer que você fique estagnado no conteúdo endgame, ok? Então, o jogo, ele sempre vai te empurrar pro conteúdo final. Lógico que ele não vai te dar de tudo de mão beijada. Nenhum jogo dá de mão beijada todo o conteúdo pra você, pra você somente entrar no jogo e matar mobzinho. Afinal de contas, é o que o Lost Ark importa, matar mobzinho. Pra quem quer saber pouco aí sobre PVP e tudo mais, a gente vai chegar numa área que eu vou falar pra vocês, a gente vai separar um tópico aqui também. Mas inicialmente é sobre P2W e free-to-play dentro do Lost Ark, ok? Vamos lá. Então, beleza. Eu criei meu Berserker, upei ele até o nível 1022, dei pra Blade, que era a minha segunda classe principal, upei ela pra 1416, que é o endgame atual do Lost Ark russo, tá? Não tem nenhum conteúdo a mais pra gente fazer além desse item level aqui. E agora, eu troquei de classe novamente, onde eu tô jogando com a Reaper, 1400. Lembra que eu sou um jogador totalmente free-to-play. A única coisa que eu compro no jogo, e qualquer pessoa que me acompanha no canal, nas minhas lives e tudo mais, podem ir até na live do Franquito mesmo, um grande amigo do Franquito, um beijo nessa lontra aí. Eu nunca gastei dinheiro com recurso no jogo. Eu só coloco um VIP, compro uma skin, alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque o jogo, ele permite que o jogador free-to-play, farm o gold dentro do jogo e consiga comprar um VIP de alguém, comprar cristais azuis dentro do jogo, que é o famoso cash, que a galera fala que é pay-to-win. Você consegue comprar isso dentro do jogo sem ter problema nenhum, e por aí vai. O jogo, como qualquer outro MMORPG, ele precisa de uma fonte de monetização. Se ele não tiver uma fonte de monetização, ele não vai funcionar. Ele não vai ter vídeo e tudo mais. Então, a galera acaba reclamando um pouquinho que ele é pay-to-win, mas a galera não joga. Ela não sabe onde tá o pay-to-win. Então, hoje, eu vou redirecionar vocês aqui pra onde que é o pay-to-win do jogo. E, lembrando que, se você não é pay-to-win, você não quer comprar nada, você consegue lutar na GVG, você consegue jogar o PVP no Coliseu, você consegue jogar o PVE normalmente. A questão é a diferença de progressão, a velocidade que você vai chegar no conteúdo endgame. Isso não importa. Se você é um tarado, desculpa a palavra, mas você é um tarado, você quer fazer, por exemplo, o Baltan, que vai chegar dia 23 de junho, lá na Rússia, que é a famosa Void dos Legionários, né? O endgame mais difícil do Lost Ark atualmente, inclusive, que teve coreano que demorou coisa de um mês pra fazer a primeira Void quando ela saiu do Legionários. Você vai lá e pega e bursa teu personagem comprando recurso na loja de recursos do jogo. Quilo, não tem necessidade disso. Se você é um cara que quer aproveitar o jogo, jogar com teus amigos e tudo mais, você pode fazer isso. Ou você pode criar o Out. O Out, nada mais ou menos, é que você tem o personagem principal, igual no meu caso, é a Reaper, e você tem três personagens fortes, mas razoavelmente, que eles são utilizados pra que você dê um upgrade no seu char principal. E aí o que acontece? Quando você atinge o item level máximo daquele conteúdo atual do jogo, você não precisa ficar subindo 100 pra cima. Sobre alguns itens levels a mais, uns 10 levels a mais do que você tá no endgame, pra ficar com uma folhinha, coisa do tipo, é tranquilo. Depois, todo o recurso que você farma, você joga pro seu char principal, tá? Com os outros Out e tudo mais. Beleza, tu pegou o seu char principal, o que você quer fazer agora? Você quer dar uma upada nos seus Out? Simples, você vem aqui. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou entrar dentro do jogo aqui na Rússia. Você farma todo o material secundário abaixo do seu item level, e guarda ele pra você utilizar nos seus personagens Out, que aí você vai ter o Out sempre male male forte, e o seu personagem sempre forte. Então o Out, ele vai sustentar aquela brecha que você não tem condição de ficar, por exemplo, botando um cashzinho no jogo, comprando um materialzinho de recurso ali, o que mais? Você vem aqui na Action House, eu vou mostrar pra vocês. Tudo isso daqui é cristal, tá vendo? Eu tenho 209 de cristal. Se eu quiser vir aqui na Action House e comprar cristal, tá 551. Eu venho aqui, eu quero 300 cristais. Eu preciso, ah, beleza, eu tenho que pagar 1.653 de gold? Eu farmo esse gold, dou check-out, venho aqui e pá. Beleza, comprei o cristal azul, não comprei? Vim aqui, receive, venho aqui na parte de cash shop do novo do joguinho, vejo o que tem aqui do lado. Deixa eu ver aqui no mist. Nossa, tem alguma coisa no mist interessante pra eu comprar de azul? Nossa, beleza, por enquanto não tem. O que eu posso fazer? Vou dar uma olhada aqui, ó. Venho aqui na casa de entrada, vou mudar aqui na Black Market. Nossa, tem um bozinho de cura. Nossa, olha que legal, cara. Não gastei nenhum real pra comprar isso daqui, e é um conteúdo de pessoa que compra se quiser. Bem bacana, né? Então, muita gente não fala isso aqui pro jogador. Olha só que legal, né? Então, é uma coisa que muita gente tá passando pra vocês sem desinformação. O jogo não é pay to win, igual a galera tá falando. Ele não é. Somente no GVG que a coisa muda. Porém, igual eu falei pra vocês, esse é meu personagem atualmente de endgame. Tenho três engravings no máximo, um engraving no nível 1. Eu faço Argus P3, que é esse bagulho aqui, ó. Essa raid aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês lá agora, eu vou descer lá embaixo. Tudo isso jogando com os meus altzinhos da minha conta, que eu criei e tudo mais. E aproveitando também as recompensas do meu char principal. Tá? Então, gente, é igual eu falei, procurem quem joga o Lost Ark pra falar pra vocês com propriedade sobre o pay to win dele e sobre o PVE. Ok? Ó, o jogo, o jogo, cara, o jogo, ele te dá coisas maravilhosas. Tá vendo aqui, ó? O jogo acabou de me dar três dias de VIP. Vou vir aqui, pegar na minha caixinha de e-mail. Tá tudo aqui, olha só, ó. Vou pegar aqui. É... Temos aqui o recompensa de login diário, que também deu VIP, tá vendo? O jogo dá tudo isso pro jogador free to play. A gente demora um pouquinho mais a progredir, que um cara que vai ali e fica comprando, por exemplo, esses materiais aqui e tudo mais, demora. Mas, cara, whatever. Sabe? Você não é obrigado, cara. É igual eu tô falando. Ativei aqui o VIP. Aqui, ó. O que o VIP vai dar? O VIP me dá cinco poções de 30% de HP diário. Me dá uma peninha de reviver. Me dá um bãozinho que eu escolho coisas... Literalmente, eu pego um golden, um manto de dourado pra poder criar uma skin, pra eu não ficar comprando skin. É um por dia, tá? Então, você junta 14, compra uma urna ali na Cash Shop e tenta tirar uma skin lendária. Te dá a caixa pra você completar uma quest diária direto. Te dá uma Apple, um certificado de Apple pra você completar uma quest diária direto também, se você quiser. E, no fim, ele te dá um bãozinho que você escolhe entre alguns itenzinhos de recurso pra poder dar polish. Então, por exemplo, cara, o jogo não é pay to win grotesco. Ele não vai fazer com que você chegue dentro do jogo. Olha, eu não quero. Tá vendo? Esse aqui é account mound. Não dá. Eu vou deixar aqui. Vou fazer o seguinte. Vou pegar esse aqui daqui. Vou jogar ali. E esse aqui eu jogo pra lá também. Prontinho. Tá vendo? Eu tô com dois vips de ilha aqui. Já tenho três, seis dias de ilha que é o hideout do joguinho e tudo mais de graça pra mim. Então, é igual eu falo. Tá vendo? Todo esse material que vocês estão vendo que eu estou juntando aqui, tudo isso daqui é evento do jogo. Todo esse material aqui se eu quiser criar um alt na minha conta igual eu tô upando mais um alt pra mim poder fazer jogo que é a minha lance master. Ela tá aqui. Ela tá no nível 47 ainda. Eu tô upando ela. Quando eu chegar lá em Northburn o que vai acontecer quando eu chegar lá? O jogo ele vai te dar um baú desses que é um baú de free to play que ele vai fazer o seguinte. Ele vai te ajudar na progressão. Ele vai te dar um óleo que você vai no NPC de refinamento. Você vai aplicar esse óleo e ele vai ajudar você a progredir até que você chegue no endgame atual do jogo. Inclusive, dia 23 de junho e tudo mais, pessoal. O que vai acontecer? O jogo ele vai te dar de maneira gratuita tá? Maneira gratuita sem ser pay to win e tudo mais. O que? Você vai o passo o char até aqui em Northburn e depois daqui quando você chega nesse conteúdo que é onde você chega no nível 50 e começa a habilitar o endgame dele. Inclusive, eu vou fazer pra vocês um vídeo bem detalhado sobre a progressão do jogo e como funciona. Eu só vou terminar de upar a Lance Master que aí eu consigo explicar um pouco melhor pra vocês. O que que acontece? Aqui nesse momento o jogo ele vai te dar os baús. Aí você pega os óleos usa tudo aqui upa seu personagem pra 415 vem pra Rorrendel upa até 550 desce pra Yorn upa até 870 pega o set de Yorn upa pra 915 e sobre pra Peyton. tudo isso de maneira gratuita e ó rápida você não precisa pagar pra chegar aqui igual um louco não precisa disso o jogo free to play da maneira que ele apoia o jogador free to play ele vai jogar você pra frente de maneira tranquila você não precisa progredir correndo você só vai chegar e querer botar teu personagem por exemplo vamos ver se tem alguém aqui na cidade overpower tá vendo? esse cara aqui por exemplo o cara não tá no mesmo item level que eu basicamente da minha blade não deve ter gastado dinheiro pra caramba no jogo ele é legacy 132 é um jogador free to play claramente ali entendeu? então você só vai tá vendo? é muito pouco item level acima das coisas você não precisa fazer isso você pega um item level cap e é pra você poder fazer o conteúdo do endgame o pay to win desse jogo que é o que eu vou falar pra vocês agora explicando bem é o seguinte ó tá vendo? eu consigo fazer todo o conteúdo do jogo 1370 é a última raid do jogo é o conteúdo mais difícil atual do Lost Ark russo depois do Argos que vai chegar o conteúdo mais difícil do jogo é a Legionários é o Baltan no continente de Southburn então assim eu não preciso correr cara porque a minha blade vocês viram aqui jogando de maneira gratuita ela já tá ó ela de maneira gratuita ela já tá no 416 e o Baltan que é o Legionários que vai chegar e tudo mais ele é item level 1415 pra fazer na dificuldade normal pra fazer na dificuldade mais difícil ele é 1445 então eu vou fazendo ele na dificuldade normal pegando a recompensa de ouro vou juntando material depois eu vou lá em cima lá no mapinha venho aqui e dou um polish no NPC de aumentar o refinamento do seu item entendeu? então o free to play desse jogo ele é muito simples qualquer pessoa que quer jogar Lost Ark ela consegue aproveitar do free to play de uma maneira muito bacana o pay to win da galera que a galera tá se mordendo assim meu Deus joga pay to win cara o que a galera fala é o seguinte a gente tem um pvp do jogo então agora onde eu vou falar pra vocês eu vou entrar nessa sala aqui em Papunica que é o commander's headquarters aqui a gente tem o pvp esse aqui é o painel de pvp onde é balanceado nesse pvp não importa se você é level 1500 de item level e o cara é nível 10 de item level não importa se você tem skin e o cara tem skin não importa se o cara tem VIP e você não não importa se o cara gasta 10 mil reais por mês no jogo ou não não importa se você é filho do do bon jove e o cara é filho do do ton honks tá ligado não importa o que que você é aqui a única coisa que vai importar nessa parte aqui são isso mostrando aí pra vocês estão vendo mexendo aí isso aqui ó seus famosos dedos e dinheiro não compra dedo a gente sabe disso né então você vem aqui e clica em fighter's diary o jogo ele limita você no pvp a você utilizar somente 340 pontos de pvp com 1250 pontos de status você não consegue usufruir mais do que isso não funciona os engravings dentro do pvp isso não funciona nem nada do tipo então o pvp competitivo do jogo pra você vir aqui se você quer rankear você quer um parado no pvp você quer chegar aqui e rankear quer ganhar recompensa você vem aqui você quer ficar em primeiro aqui pra você chegar eu sou bronze que vergonha né mas enfim né whatever a gente tá fazendo pelo conteúdo se você quer chegar ali e competir e tudo mais pra ganhar dinheirinho o que que acontece se você for um cara tarado no pvp e ficar top 1 free to play o jogo vai te dar 5 mil cristais azul ele vai te dar um título único ele vai te dar uma skin única de pvp e ele vai te dar uma aura especial então aqui você passa o mouse nesses bauzinhos aqui pra quem é competitivo e você vê as recompensas que você ganha então free to play no jogo tem muito recurso pra fazer você consegue progredir normal a única diferença é que você não vai precisar jogar 14 mil horas porque teve um cara que jogou 14 mil horas do jogo pra querer ser competitivo lá na rússia lá na coreia lá no japão e na américa do norte esquece a gente não mora em nenhum continente desse a gente não tem peito pra peitar um cara no pvp a ponto de ser competitivo o grandmaster com 250 de ping jogando na rússia não tem como mas no NA o NA em si ele vai eu tô jogando com 100 de ping 100 de ping no NA 100 VPN tá eu vou falar pra vocês isso na parte do IP block mas não é agora mas continuando a questão do pay to win no pvp aqui dentro não tem então por exemplo eu faço parte da guilda da T-party que é a guilde do Persiclum ele é um gringo ele mora na gringa e tudo mais ele é o líder da guilde aqui e tals a galera aqui ela é frenética vou mostrar pra vocês aqui o item level mais alto que a gente tem de um cara aqui é o Termilis ele é 1533 tá e o Percy ele é 1467 a nossa guilda quando a gente vai no gvg a gente a gente joga contra uma guilda chamada Lost Ark são os chineses dentro do Lost Ark esses caras eles compram muito material de recurso aqui dentro pra poder ficar tarando o pau no dedo lá do equipamento até pegar 1575 ou 1525 1530 porque querendo ou não uma hora ele vai passar porque o que que acontece vamos lá no mercado de refinamento pra mostrar pra vocês um pouco melhor os conteúdos do jogo quanto maior seu item level for mais fácil vai ficar de você fazer você tá com folga de item level você tá com folga de ataque power enfim e por aí vai ok aí você chega aqui esses caras que são xinglings e tudo mais eles vêm aqui e ficam comprando tudo que tem aqui tudo que tem aqui eles compram tudo que tem na lojinha porque é muito baratinho pra eles dinheiro de um big mac um big mac o cara chega aqui ele limpa essa loja inteira pra eles porque o rubla é muito barato o rubla é 70 centavos a cada um real você tem 70 centavos de a cada 70 centavos de rubla você tem um real e pouquinho no Brasil sabe então é muito muito barata a moeda rubla é o que os caras fazem eles ficam comprando esses materiais aqui tá vendo na action house pra poder dar polish porque o jogo ele nunca vai jogar sua progressão pra baixo ele vai sempre jogar progressão do seu item level pra cima então por exemplo eu falhei vou mostrar pra vocês aqui tem que comprar 12 negocinho daquilo ali eu vou abrir a action house aqui tá eu vou usar o meu gold em pro pra mostrar pra vocês aí vocês veem aqui eu preciso de 9 isso eu vou comprar 9 negocinhos esse aqui o cara chega ali o cara que tem gold pra caralho ele vai chegar aqui ele vai ver beleza tem 2 mil ele vai chegar aqui e falar assim beleza eu quero 2 mil ele tem 170 mil de gold ele vai comprar isso aqui tudo e vai tourar o palm polish é o que o cara vai fazer mas não eu não sou assim porque eu gosto de aproveitar o jogo então eu vou vir aqui e vou comprar só 9 é o que eu preciso vou pegar aqui na minha caixinha de e-mail isso de maneira fit to play que é o que eu jogo pra quem me acompanha e tudo mais vou chegar aqui no npc lembrando que se eu tiver tudo isso aqui de material em sobra a única coisa que eu vou ficar fazendo é vim aqui em treatment que no caso é quando você encanta seu item com a citrine e shard que é esse negocinho aqui que você dropa na cause dungeon e tudo mais você consegue comprar também na action house no mercado você enche ele aí beleza encheu ele você vem aqui clica em polish aí tem esses materiais aqui que eles aumentam a chance mas é capada não é uma chance de 100% não existe um item no jogo que vai te dar 100% de polish no endgame do jogo a chance vai ficando cada vez mais baixa ela vai abaixando aqui cada vez mais vai ficando cada vez mais baixo o limite que você tem e vai ficando cada vez mais difícil de você acumular a benção de arctus e essa benção de arctus quando ela atinge 100% ele vai pegar e vai passar teu item de uma única vez então por exemplo se eu chegar aqui não tiver material nenhum se eu quiser pegar deixar com 30% a mais se eu quiser deixar com 30% de chance de passar eu venho aqui e coloco isso aqui coloquei os itens clico em polish clico em resultado e ele vai passar ou não o item no meu caso ele falhou então tá vendo que a arctus blessing ela aumentou muito pouquinho então quem ela aumentou em 7.66 então agora tá com 14.65 com a mais de chance de passar o meu item junto com a outra porcentagem que eu tenho lá entendeu então assim é assim que a galera fala que o jogo é P2Win o cara fica comprando material vai lá e fica passando dessa maneira o P2Win só vai funcionar é igual eu falei pra vocês se for na GVG na GVG o que vale é a progressão do seu personagem é seus itens por isso que a gente tem dois espaços eu tenho aqui o espaço de preset PVE é esse aqui meu esse aqui é onde eu jogo o PVE não importa se eu pago ou não e esse aqui também a mesma coisa ele usufrui dos mesmos itens meus então se você é um jogador PVE e você quer progredir jogar no GVG e bater você consegue normal no item level que eu tô aqui eu consigo bater com os caras da Lost Ark eu consigo brigar com eles só que a diferença é porque o item level deles é mais alto que o meu então eles vão dar muito mais dano sobre mim essa é a única diferença do PVE o cara na GVG ele funciona só que aí você que tem outras coisas que ajudam então por exemplo você tá jogando o game você vai dropar itens que são fixos pra PVP Heavy Armor Thunder Fury você tem um engraving de classe você tem outros engraving de debuff tudo isso ajuda você no GVG então você consegue ainda mesmo como jogador PVE pay to play pay to play peitar os caras da GVG e tentar levar pra casa uma recompensa de terceiro ou segundo lugar ali pra ganhar gold na guild resumindo o pay to win só existe na GVG fora isso não tem pay to win é o famoso pay to fast que a galera fala que é o gourmet o gourmet do pay to win é uma maneira mais light do pay to win então isso é o free to play e o pay to win do jogo tá pessoal pay to win só tem na GVG o resto você só vai gastar dinheiro se você quiser se você quiser fazer um conteúdo correndo beleza então agora pessoal eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre a questão do IP block do Lost Art NA então vamos voltar até a linha aqui que eu queria muito ter falado pra vocês sobre a questão do PVE e do free to play do pay to win porque como eu falei tem muito cara que tá falando coisa que não sabe tem muito cara desejando horrores de males ruins pro jogo tem muita gente comprando esse jogo com Sword of Legends com Black Desert com World of Warcraft com Final Fantasy XIV gente não tem nada a ver esquece o Lost Art não tem nada a ver com esses jogos aproveitem quem tá com a Alpha aproveita o melhor action RPG que já fizeram até agora o jogo tem uma gameplay fantástica muito gostosa ok ele chegou no NA pra gente agora que é onde eu vou falar pra vocês sobre o IP block então vamos focar aqui nesse ponto o que que a gente sabe sobre o IP block eu vou botar na telinha pra vocês aqui uma imagem bem aqui na na nossa querida tela pra vocês verem essa imagem aí o IP block no momento sobre o Lost Ark americano e Europa veja bem sobre o Lost Ark americano e Europa o jogo só tem IP block por enquanto pra gente buscar ele na Steam na Steam brasileira na Steam brasileira a gente não encontra o jogo na Amazon brasileira a gente não encontra o Founders Pack pra comprar não encontra em lugar nenhum como que você consegue identificar esse jogo somente contas da Steam americana e Steam europeia se você tem uma Steam americana ou uma Steam europeia ou uma Steam lá da Turquia o caralha 4 você entra na sua Steam digita Lost Ark ele vai aparecer pra você você consegue baixar o jogo quando ele tiver lançado e até então jogar normal é o que dá a se entender ok você tem a Alpha aqui e o que que você pode fazer você pode registrar a sua Alpha aqui na sua conta da Steam normal porém a gente ninguém sabe se a gente vai estar bloqueado ou não com IP block beleza a minha Steam é BR e consegui registrar isso é uma pergunta muito comum da comunidade atualmente parabéns você vai estar dentro do Alpha mas a gente ainda não sabe se a gente vai funcionar pra jogar somente às 16 horas a gente vai saber isso aqui eu fiz ontem pro Frankito colocar na live dele que a galera tava perguntando muito sobre IP block porque teve muita gente bostejando sobre IP block da região porque ninguém sabia e tava falando que ia ter e agora o Alpha tá o Alpha do americano não tem IP block muita gente tá falando mas é comum de um Alpha é comum de um Beta não você tá muito enganado Lost Ark coreano teve IP block no Alpha o russo teve IP block no Alpha o japonês teve IP block no Alpha todos esses três que eu tô citando pra você tiveram IP block no Alpha a gente não tava livre pra jogar então quando a galera for falar corrija eles procura quem tem convicção do que tá falando pra vocês não terem informação errada porque isso é muito ruim porque é igual eu costumo falar pra galera informação errada ela espalha igual praga quando é ruim espalha sim num piscar de olho mas quando é boa ela demora pra chegar na galera ela demora demais pra chegar na galera então isso é muito errado e aí o que que acontece eu tô testando o Alpha o Frankito tá testando o Alpha uma galera tá testando o Alpha por in-off e tudo mais quem é brasileiro tá jogando com 100 a 130 de ping eu peguei ontem 80 de ping em certas áreas do jogo teve um momento que ele estabilizou entre 120 de ping eu moro em São Paulo na cidade do interior de Franca quem mora em São Paulo a capital tá jogando com 90 de ping estabilizado tá então cara se o Alpha funcionou a chance desse jogo não ter IP block pra gente é muito grande então não acredita em alguém que chega pra você e fala que tem IP block não acredita em alguém que chega pra você e fala Lost Shark chegou NA mas não da maneira que a gente queria não acredita nessa pessoa não importa quem seja o cara se é um cara que você é tarado no conteúdo cara não existe informação sobre isso ainda tá lá no site da Amazon no FAQ da Amazon eles deixaram bem claro que os países que vão ter suporte de problemas de conta problemas de hack problemas de desempenho problemas de ping e tudo mais são todos aqueles países que estão no FAQ lá da Amazon são países que estão centrados na América do Norte e na Europa é só tá não tá falando lá as regiões possuem restrições geograficamente para jogar que podem jogar devido a restrição geograficamente falando não tem essa fala a gente não sabe ainda tanto que a gente perguntou pra Amazon Games lá no Twitter pelo Play Lost Shark tudo mais eles falaram é incrível a gente tá surpreso que vocês estão conseguindo baixar o jogo e testar o jogo isso é muito bom então eles nem eles sabem o que tá acontecendo entendeu a gente só vai saber se tem o IP Block quando o jogo sair dia 21 de outubro de 2021 até lá todo mundo que tem o Alpha tá testando tá jogando tá rindo tá chorando de alegria porque amou o jogo tudo mais beleza então gente é isso tudo que você precisava saber sobre Lost Shark se ele é Pay to Win ou não e sobre o IP Block da América do Norte ou não tá nesse vídeo não tem muita coisa que eu preciso mais falar pra vocês a única coisa que eu peço em pró da comunidade é se você é um brasileiro você tá jogando pelo amor de Deus não vai fazer cagada tá sobre NDA não pode transmitir não pode ter quebra de contrato tá cuida do que a gente tá recebendo porque se funcionou agora a grande chance da gente não ter IP Block lá dia 21 de outubro é muito alta então pelo amor de Deus gente não vai fazer cagada no jogo hora dessa beleza então gente é isso eu sou o Manu Imp pra quem quiser acompanhar mais sobre o conteúdo do Lost Ark guias e tudo mais builds qualquer coisa que você quiser saber sobre Lost Ark twitch.tv barra mano underline imp só acompanha a gente lá tem o Frankito também vou deixar o link dele pra vocês aí no comentário fixado o Frankito é um grande amigo meu de Lost Ark a gente vem tentando separar essas coisas da comunidade que a galera costuma passar errado sobre Lost Ark porque tem muita gente que não sabe muita gente tá comentando sobre o jogo e não joga ele sabe então assim você tem que criar alt beleza o que custa você criar um alt cria um alt vai se divertir com outras classes vai ter outras mecânicas de gameplay de classe vai se divertir cara é free to play todo jogo ele tem que ter uma monetização Lost Ark tem monetização de recursos vai interferir no seu PV de alguma forma de nenhuma maneira você pode jogar gratuito pode fazer o que você quiser no jogo de maneira gratuita só vai demorar sua progressão ponto final se não se você for um free to play com muita sorte você vai progredir extremamente rápido igual eu eu sou um cara muito estrategista eu gosto muito de organizar minhas coisas eu pegar esses recursos que os eventos vai dando e guardando pra usar em momentos certos do jogo quando o jogo me dá uma oportunidade de por exemplo levar um jogo de um personagem pra Papunica com óleo eu olho meu baú e falo caralho eu tenho muito material tier 2 vou upar um personagem pro 50 e vou dar o pau ali e já sabe então o free to play ele é questão de organização se você for um cara muito organizado e souber administrar seu tempo de farm dentro do jogo cara você vai muito longe claro que você não vai ser top 1 do jogo free to play mas você consegue muito mas muito longe divertindo confia na Cal confia na Cal eu conheço muito brasileiro free to play que é top jogador no servidor russo em questão de PVE a gente tem o Marzin que é uma das soul masters mais fortes do servidor russo ele é brasileiro a gente tem o Luis Mito que é um berserker o cara joga pra caralho de berserker e é um dos berserkers forte pra caramba no PVE do jogo na Rússia a gente tem um amigo do franquito que joga de Hawkeye um maluco que é um dos melhores Hawkeyes do servidor russo free to play então cara tem como você ser as coisas dentro do jogo não é limitado não existe limitações pra você dentro do jogo depois mais a frente eu falo um pouquinho sobre farm dentro de Lost Ark e tudo mais pra vocês bom gente eu sou o Manu Imp espero que você tenha gostado desse vídeo compartilhe e comente aí o que você acha se você tá jogando o Alpha do Lost Ark o que você tá achando deixa a gente saber disso eu tô muito contente pela comunidade que tava doida pra jogar eu vou jogar o NA eu achei que eu não ia jogar o NA mas eu vou acabar jogando porque cara a dublagem gente a dublagem do jogo vocês tem que ver tá muito foda tá muito muito bem bem feito nossa tá maravilhoso é isso gente forte abraço no peito pra vocês todas as redes sociais pipocou na tela pra vocês aí vejo vocês numa live stream ou no próximo vídeo e tamo junto galera até a próxima e aí e aí Obrigado.